Fala pessoal do canal Tribo Esportivo, aqui sou eu e o Breno, pela primeira vez aparecendo no vídeo. Olha lá, o Vitor Monteiro e como? Daquele jeitão, filho? Tá com seus cabelinhos, né? Tamo aqui, eu e o Breno, cobrindo o jogo do Vila e Náutico. Fala, Breno, qual as suas expectativas para o jogo de daqui a pouco? O pessoal já tá no aquecimento ali, já tá batendo aquela bola. Expectativa para mais um jogo bom, né, Rodrigo? Que a gente espera que seja um jogo de gols, né? Já que tinha muito tempo que o Vila não marcava aqui, ele marcou na última partida aqui. De gols, acho que foi exagerado, você não acha não? Não, não, que isso, o Vila marcou aqui no último jogo contra o Havaí. A expectativa é de ter um jogo bom. É ou não é, Vitor Monteiro? O que você acha, Vitor? Bom, minha expectativa é que não chova, porque tá na T90 aqui, a gente tá num lugar descoberto, então chover e vai literalmente conhar. Mas, acredito, espero pelo menos um Vila com uma postura mais agressiva para esse jogo, assim como foi contra o Havaí no finalzinho do empate fora de casa com a CSA. É isso aí, agora esperar o jogo começar, eu acho que vai ser um jogo truncado, 0x0, e é isso, mas o Vila não pega a zona de abaixamento, né? Nemo ganhou do Vitória. Ganhou? Ganhou. Quando eu vi o Zona. Tava 1x1, ele tava entrando na zona. Tem que ficar mais ligado, né? Fim do primeiro tempo, Breno, e aí, o que você achou? 1x0 Vila? O Vila não tava muito bem, como a gente tava comentando aqui em off, mas ele conseguiu marcar o gol, que é o mais importante, né? E saiu o vencedor dessa primeira etapa. O gol que gerou muita reclamação por parte do Nautico, como a gente viu, pelas imagens que vai tá aí agora pra vocês. Aí o pessoal aí sai de campo, grava, mas o vale do segundo bar. E com isso, o Vila conseguiu dar um respiro ali, né? Na parte de baixo da tabela. Isso, ganhando e subindo mais algumas condições, né, gente? Não pode falar agora quantas a partir do termo da rodada, então. Mas é uma vitória importante, né? Momentânea, uma vitória momentânea. Vitor Monteiro ali respondendo alguém no zap. Pois não. Fala, Vitor, o que você achou disso? Primeiro tempo de jogo. Deu a calça certinho aí, né? Exatamente. Pra mim? Conforme a gente tava comentando aqui, né, do antes de acabar, tava gostando da postura do Vila. O time do Nautico tem mais qualidade, o Vila posicionado pros contra-ataques. E dentro da proposta tava indo bem. O Arsenal conseguiu entrar bem os avanços aqui pelo lado esquerdo de ataque do Nautico. O Clayton segurando bem os atacantes. Só no primeiro tempo o Clayton finalizou mais do que metade dos atacantes do Vila durante toda a Série B. E uma bela arrancada, um belo lançamento. O Clayton apareceu bem e finalizou com precisão, abrindo o placar. Gostei também do Alisson, bastante participativo pela ponta esquerda. O Arthur Rezende. Acho que isso é um pouquinho mais participativo, melhor. Mas tá bem no jogo. Acho que o salto bem positivo. Meu tempo do Vila. Que isso? Fala bem, né, velho? Que impressionante. Mas tem comentarista. Hã? Parece até comentarista. Parece. É isso. Um, a próxima. Um, a próxima. Um. Um. Fala pessoal do trio esportivo, acabou agora aqui o jogo entre Vila 9 e Náutico, foi um jogo bom para o time do Vila, jogo interessante, o segundo tempo Vila melhorou bastante e o segundo tempo foi um pouco mais truncado, né, com as equipes fazendo muitas faltas, mas o que vale é o resultado, né, Rodrigo, Vila ganhou, como eu falei, fora da zona agora, deu para dar aquele alívio, enquanto a gente está falando, eu vou olhar aqui, mas se eu não tinha enganado, foi para o 14º, passou o cruzeiro, é isso, aqui o estádio, o estádio Oba aqui já está desligado aqui, estamos aqui nas cabines aqui, bonito demais o estádio aqui, mano, ó, final de sexta, né, sextou, 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 e é isso mesmo, o Vila 14º, passou o cruzeiro, a ponte e o vitória, e é isso, o importante é a vitória, né, Rodrigo, acertou o resultado, falei 2x1, né, mais importante. Mas o Náutico fez o primeiro tempo bem melhor que o Vila, depois o Vila equilibrou o jogo, o Náutico acho que não soube superar o primeiro gol que o Vila fez, e o único gol, né, e fez um jogo muito bom no segundo tempo, o Vila, o Náutico começou muito bem, começou atropelando o Vila, a gente pensou, eu pensei, falei, nossa, o Vila tomou um gol, e acabou que trabalhou bem os contra-ataques, trabalhou bem o jogo, a tática do técnico do Vila foi muito superior ao técnico do Náutico no segundo tempo, o Vila acabou com o Náutico no segundo tempo, foi um jogo muito bom para o time do Vila no segundo tempo. É aquilo que o pessoal vai falar, né, ele soube sofrer, né. Soube, é isso mesmo. Fez ali a quedinha, caiu, segurou o tempo, segurou o jogo. Foi esperto o Vila. E é isso, essa foi mais uma cobertura nossa aqui no canal Trio Esportivo, o Brennan foi a primeira vez aqui, o Brina aqui, vai cobrir todos os jogos do Vila com a gente, e vai ter vídeo também no canal, né, fora de jogos, falando sobre Daniel Alves, falando sobre várias coisas, e é isso, inscreve no canal, deixa o like, e é nóis, até o próximo vídeo. Valeu.